Nós vamos falar do caso de uma criança que precisa urgentemente de uma cirurgia. O menino tem uma hérnia no testículo e está sofrendo com muitas dores e muita febre. Quem tem os detalhes é o repórter Ivaldo José, que está neste momento no bairro Santa Maria, ao lado da mãe da criança, na tela, Ivaldo José. Vamos lá, Ivaldo. Exatamente, Fabio Henrique, nós estamos aqui no Recanto dos Cajueiros, que é um loteamento do Santa Maria, ao lado da dona Thaís e também do Danielzinho. Tem um aninho de idade, um ano e um mês. Segundo a mãe, desde que ele nasceu, que ela detectou o problema e tenta resolvê-lo. Na rede municipal de saúde, a senhora conseguiu êxito ou alguma coisa? Não. Lá, assim, eu fui para ver, falei até com a gerente do posto, só que ela disse que ah, tem que colocar na internet, só que sempre quando eu ia de manhã cedo, sempre estava fora, nunca conseguia. Aí eu cheguei e disse bem assim, não, fui lá no hospital universitário, me indicaram, aí fui, marquei para um mês para ver com o médico, aí ele mandou fazer um exame, fiz um exame, depois fez o outro exame. Aí ele disse, pronto, agora estamos para fazer o... está pronto para fazer a cirurgia. Fui para marcar a cirurgia, só que disse que tinha que fazer um laudo de perícia, fiz uma perícia novamente, aí marquei no posto, que demorou mais de um mês de novo, para conseguir de novo, aí até que hoje a perícia já venceu. Está aqui, inclusive, Fabio Henrique, todo o material, laudo, perícia, recomendação para cirurgia, todos os exames, mas aqui, frisado embaixo, a perícia venceu no último dia 25. Significa que para um procedimento cirúrgico tem que fazer nova perícia. E não há uma data ainda, não foi definida a data. Não há data ainda, porque até ele disse, se vencer essa perícia, que eu diria, estava ligando, se vencer a perícia, tem que fazer novamente outro recadestamento de novo pelo SUS, para ver se marca outra data para ficar esperando em casa. Ele disse que até poderia aguardar mais de cinco a seis meses. E o Daniel sente dores? Sente dores, tem febre, tem vezes que ele não dorme à noite, acorda uma hora da manhã, e vem dormir já quatro horas da manhã, e eu com ele no colo, chorando e rindo sem saber. É, se choro, e fica muito grande, chega ele não consegue nem abrir as pernas direito. E o hospital universitário não deu nenhuma possibilidade de em breve fazer essa cirurgia? Não, não deu não. Não disse nada. Sempre eu ligo, não, tem que aguardar, tem que aguardar. Sempre eu ligo para lá, quase todo dia eu estava ligando, mas eles sempre tem que guardar. aguardar e eu fico, moço, pelo amor de Deus, meu filho está tendo febre, está chorando muito, eu estou sem aguentar aqui com o menino, até eu falei, vê se dá um jeito aí, para ver se consegue essa cirurgia para o meu filho. Só que ele disse que não tem como. É, vamos tentar então, Fábio Henrique, através da nossa produção do Balanço Geral, definir uma data, até porque precisa-se fazer uma nova perícia, o médico reavaliar, ver se toda a documentação está ok, para o procedimento cirúrgico. Fábio Henrique. Ok, Evaldo, só uma pergunta. Desde quando ela está buscando as unidades de saúde para tentar fazer essa cirurgia, Evaldo? Exatamente assim que o Daniel nasceu, exatamente há um ano e alguns dias, ela, logo uma semana, só percebeu que havia algo diferente no bebê. Era, eu fui trocar a fralda dele, ele pequenininho, aí eu disse, gente, isso aqui é inchado. Aí eu fui, até fui no outro dia, eu fui no posto, aí sempre não tinha pedriátrica para ver, olhar ele. Aí eu disse, Oxente, aí fui no outro posto, aí consegui, ela disse, olha, é uma hernia, tem que ser feita essa cirurgia logo, vê se você faz pago, mãe. Só que aí eu disse, eu não tenho condição de fazer pago, se eu tivesse condição, eu tinha feito. Mas ela disse, faça, vê se consegue fazer pago, faça alguma coisa, porque ele não pode ficar muito tempo. Portanto, uma peregrinação de mais de um ano, Fábio Henrique, e vamos, claro, com a sua capacidade de buscar a solução e o prestígio do Balanço Geral da TV Atalaia, tentar definir uma data para que o Daniel possa ser operado. Fábio Henrique. Ok, obrigado, Ivaldo José, obrigado a Thaís, que é a mãe do Daniel. Nós já temos informações, através da assessoria do Hospital Universitário, que já pediu o contato da família que nós vamos passar para resolver o problema. O Balanço Geral, quando entra na sua casa, entra para resolver o problema. Lembram do caso de Dona Josefa, que, aliás, esta semana a gente vai voltar na casa dela para fazer a visita, ver como é que está o tratamento. E este caso, com fé em Deus, nós vamos conseguir resolver. Todo mundo ouviu, os senhores ouviram, as senhoras ouviram, o relato de uma mãe de família, e a palavra é exatamente a que Valdo usou. Uma peregrinação, batendo de posto em posto, de porta em porta, a perícia já venceu e a criancinha continua sentindo dores e febres. Ainda esta semana, novidades sobre este caso, e você que tem casos parecidos, mande para o Balanço Geral.